Cerca de 100 obras de artes aprendidas pela Polícia Federal foram entregues ontem à tarde ao Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba. As obras vão passar por um laudo pericial de originalidade, né, para saberem se elas são reais mesmo, bem como as condições de cada uma delas, e vão ficar sob a guarda do museu. As obras foram aprendidas essa semana durante uma fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal localizou esses quadros aí no Rio de Janeiro e em São Luís do Maranhão, na casa de dois filhos do ex-senador e ex-ministro Edson Lobão. Entre os artistas aprendidos estão Iberê Camargo, Alfredo Volpe e Adriana Varejão, artistas importantes aí brasileiros que tiveram as obras aí utilizadas, infelizmente, na corrupção. Por que eles usam essas obras? Para te explicar, você que fica se perguntando, mas por que eles compram tanta obra de arte? É porque é o seguinte, eles compram para disfarçar, gente, o dinheiro que eles roubaram da Petrobras. Então, ele pega o dinheiro que ele roubou, ele compra o quadro, aí não fica o dinheiro na conta, né, que se a polícia chegar é um quadro só na parede lá. Só que a polícia localizou aí essa estratégia e por isso aprende esses quadros, que depois eles vendem e fazem dinheiro. Então, é só para disfarçar dinheiro de corrupção. E eu lembro a você que o Museu Escanemar, inclusive, tem 230 obras de arte já em seu acervo, todas recuperadas pela Polícia Federal. Quando acabar toda essa pandemia, você pode, inclusive, ir lá visitar o museu e verificar em loco, tem uma exposição permanente lá com o que foi recuperado pela Lava Jato. Então, um belo trabalho da Polícia Federal e agora essas obras vão ficar à disposição da população, né? Já que eles usaram dinheiro nosso, eles roubaram dinheiro nosso para comprar isso aí. Então, nada mais justo que fiquem agora no museu à nossa disposição.